FITNESS Tu me liga e eu atendo mesmo querendo recusar Porque sabe que eu gosto que a sua intenção é me usar Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha na cara Você não vale nada, mas tem a linguinha safada Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê, teu nome que é remoto faz as paredes tremer Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê, seu nome que é remoto faz as paredes tremer Quero ver vocês cantando comigo, viu? Tu me liga e eu atendo mesmo querendo recusar Porque sabe que eu gosto que a sua intenção é me usar Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha na cara Você não vale nada, mas tem a linguinha safada Ai, 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 bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê, seu nome que é remoto faz as paredes tremer Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, 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 bebê, seu nome que é remoto faz as paredes tremer Obrigado.